O corpo de bombeiros fez o resgate de um bezerro atolado em um buraco na zona rural de Poços de Caldas. De acordo com os militares, o animal de cerca de 300 quilos ficou preso em um buraco em uma fazenda que fica na zona oeste da cidade. Os bombeiros usaram uma corda e técnicas de salvamento para retirar o bicho que foi resgatado e deixado em um curral sem ferimentos, aos cuidados do funcionário da propriedade.